Aí, vamos entrar na modelão, só as puras. Tempinho churroso, clima friozinho, só tá pedindo cama, agatai um filmezinho. Tempinho gostoso pra fazer o joaquim. Tempinho gostoso pra fazer o joaquim. Nó pega, taca dentro, depois só deixa vir. Mais um CPF que o pai vai assumir. Tempinho gostoso pra fazer o joaquim. Nó pega, taca dentro, depois só deixa vir. Mais um CPF que o pai vai assumir. Mais um CPF que o pai vai assumir. Mais um CPF que o pai vai assumir. Tempinho gostoso pra fazer o joaquim. Tempinho gostoso pra fazer o joaquim. DJ ele já... DJ ele já... DJ ele já... Aí, vamos entrar na modelão, só as puras. Tempinho churroso, clima friozinho, só tá pedindo cama, agatai um filmezinho. Tempinho gostoso pra fazer o joaquim. Tempinho gostoso pra fazer o joaquim. Nos pega, taca dentro, depois só deixa vir Mais um CPF que o pai vai assumir Pim gostoso pra fazer o Joaquim Bota em pin gostoso pra fazer o Joaquim Nos pega, taca dentro, depois só deixa vir Mais um CPF que o pai vai assumir Aê, é o mago da 17